Ó, terminamos o lançamento vertical para cima, agora vamos ver o lançamento vertical para baixo. Quais são as características? O objeto vai ser jogado de uma altura, tá certo? O que a gente lembra que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando com a queda dos corpos, não é isso? A queda dos corpos tem o quê? Tanto o lançamento vertical para cima, como o lançamento vertical para baixo. Todo mundo lembra que quando lançamos um corpo verticalmente para cima, ele sobe até certa altura e depois cai, que é o que a gente viu. Da mesma forma, observamos que um corpo ao ser abandonado de determinada altura, ele é atraído pela Terra. Isso os corpos são atraídos pela Terra porque é pelo campo gravitacional que a Terra exerce sobre eles. A queda livre pode ser tanto o movimento de subida, de jogar para cima, ou de descida, de deixar cair os corpos que realizam no vácuo, nas proximidades da superfície da Terra. Então, o que a gente viu foi as características do movimento vertical para cima. Agora a gente vai ver o movimento vertical para baixo. Quais são as características? Ele é jogado para baixo, de uma certa altura, certo? Ele vai agora... Ah, ele vai ser o quê? Na descida, quando o corpo é lançado verticalmente para baixo, a gente observa o quê? Que na descida, a aceleração da gravidade é positiva. Por que é positiva? Porque agora ele está a favor da gravidade. Então, a gravidade não é mais negativa no lançamento para baixo, tá? Ela é positiva. Dois, na descida, o movimento é uniformemente acelerado. Ele vai acelerando, obviamente. E no terceiro, quando o corpo... Quando se diz que o corpo foi abandonado de determinada altura, a velocidade inicial dele é zero. Quando a gente... No lançamento vertical para cima, ele já saía com a velocidade. Vocês se lembram? Agora, não. O objeto é jogado. Quando ele é jogado, a velocidade inicial dele vai ser sempre o quê? Zero. E a origem das posições não vai ser o chão. Ele é jogado de uma certa altura. Quando ele é jogado dessa certa altura, ele vai ter o quê? Posição final. Mas a posição inicial do corpo vai ser sempre zero. Porque ele é jogado. É como se começasse o movimento a partir de eu abandonar o objeto ao chão. Então, quando eu jogo o objeto para o chão, a posição inicial é zero. Guardem bem e anotem essas coisas que vocês puderem. A posição inicial no lançamento vertical para baixo vai ser sempre zero, como no lançamento para cima. E a velocidade inicial vai ser zero. E a gravidade vai ser positiva. E essa distância aqui que ele percorrer... Por exemplo, se ele for abandonado de uma altura de 20 metros. Então, ele vai sair do zero e vai chegar até o 20. Então, a posição final dele vai existir. Não vai ter a posição inicial que vai ser zero. Ah, mas professor, mas ele foi jogado de uma altura de 20 metros. Não. Ele foi jogado. Ele ainda vai percorrer a trajetória até o chão para ele fazer os 20 metros. Então, a posição inicial dele vai ser sempre zero. Nós vamos estar usando as funções. V igual a V zero mais a gravidade vezes o tempo. E nós vamos estar usando a da função das posições, da velocidade das posições. Posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo. mais a gravidade multiplicado pelo tempo ao quadrado dividido por 2. Essas duas formas a gente vai continuar usando. Sendo que eu já vou dar uma dica para vocês. Olha, a velocidade inicial não é zero. Essa formulazinha vai ficar fechada bem aqui. V igual o quê? Vai ficar zero. mais porque a gravidade é positiva. E a gravidade vai ser quanto? Sempre vai ser 10. 10 T. Então, a velocidade é o quê aqui? A fórmula da velocidade vai ser sempre o quê? 10 T. Quando o corpo for abandonado. Então, aqui já é uma fórmula. Então, essa fórmula aqui vai valer para todas as questões. Quando falar de abandonado. Um corpo for abandonado. A mesma coisa aqui. Olha como é que vai ficar. Isso aqui vai ficar bem reduzido. O S, que é a posição inicial, não é zero. Então, vai ficar zero. Mais. A velocidade inicial também não é zero. Vai ficar zero vezes o tempo. Porque a gente sabe que vai dar zero. Mais. A gravidade é quanto, professora? É 10. Vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Olha como é que vai ficar essa fórmula. Essa é igual ao quê? Aqui tudo é zero. Então, somado com 10 vai dar o valor que aqui. 10 dividido por 2 vai dar o quê? 5 T ao quadrado. Olha como as fórmulas se reduziram. Então, sempre vai ser essas duas fórmulas. Porque quando ele é abandonado, a posição inicial vai ser sempre zero. E a velocidade inicial vai ser sempre zero. Anotem isso aí. Então, quando o lançamento vertical é vertical para baixo, as posições iniciais e a velocidade inicial vão ser zero. E as funções já vão estar definidas. Porque não tem como. Quando o objeto for jogado, tá bom? A fórmula vai ser sempre V igual a 10 T. E o S vai ser sempre 5 T ao quadrado. Porque essas duas aqui, a posição e as velocidades iniciais serão sempre zero. Diferente lá do movimento vertical para cima. Então, esse lançamento é melhor porque ele é reduzido às nossas fórmulas.